Cabine da Voz. Qualidade no máximo. Gente! Versão demonstrativa. Cabine da Voz. Olha quem chegou na sua rua! É a moto do picolé! Versão demonstrativa. Cabine da Voz. Trazendo deliciosos picolés com preço super mega especial. Cabine da Voz. Alô papai! Alô mamãe! Atenção criançada! Versão demonstrativa. Cabine da Voz. A moto do picolé está na sua rua! Chama a família toda pra aproveitar! Corre! 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 Mas corre mesmo! Porque estamos aqui bem pertinho de você! Aqui tem picolé gostoso. Tem picolé cremoso e de fruta. Picolé direto da fábrica com preço super especial. Aproveite! Compre picolé pra família toda. Picolé barato e gostoso. É aqui na moto do picolé. Venha aproveitar, galera! Versão demonstrativa. Cabine da Voz. Versão demonstrativa. Cabine da Voz. Cabine da Voz.